uma forte meu Deus do céu alguns granizos tinham o tamanho de uma bola tamanho de uma mão a chuva foi rápida foi devido ao tipo de calor e a chuva se armou e veio forte e pesado o estado de Minas Gerais Azul ai ai rapaz, essas pedras nossa, uma de gravir, caia não gosta de dar os dois olha só olha só é muita pedra, olha muita chuva de gravir olha olha só olha só olha só olha só olha só Obrigado por assistir.